Hoje é dia 8 de abril, dia que a gente tinha que estar comemorando muita coisa, mas o Cuiabá não tem que comemorar nada, olha esse local aqui, Memorial Dante de Oliveira, o autor da direta já. Vou mostrar para vocês aqui o maior descaso que tem da administração, o maior estadista que Mato Grosso já teve, Mato Grosso e o Brasil, é de Cuiabá, autor das diretas já, que foi transformado no Memorial Dante de Oliveira, dá até dó, dá até pena mostrar, mas a gente tem que registrar. É o que sobrou daqui, Orestes Quércia e Ulisses Guimarães. Uma vergonha para Cuiabá, para Mato Grosso, Memorial Dante de Oliveira, autor da direta já. Tem uma pracinha aqui, para bater papo, trocar uma ideia, passar um pouco tempo, aqui no Memorial Dante de Oliveira, tudo isso foi criado, tudo isso foi feito, para que as pessoas pudessem vir aqui, como um ponto turístico, né? Não só de Cuiabá, de Mato Grosso, como do Brasil, porque o Dante foi autor das diretas já. Então até uma pracinha tem aqui, só faltou um coreto, e aqui é a entrada para o Memorial, olha aí, totalmente tomado por matagal, mau cheiro, entulhos, olha só que vergonha, tudo isso em frente da casa do Dante, fica bem ali. Pelo menos dá esse gostinho aí, para a mãe do Dante, prefeito. Eu tenho certeza que o próximo, que será aquele que realmente, Boa Arma Cuiabá, próximo prefeito, na nossa cidade, vai fazer realmente esse ponto turístico, virar um ponto turístico. Essa praça, esse local maravilhoso, Memorial Dante de Oliveira. Nothing more for you.